Lentilhas. São uma ótima fonte de proteína, hidratos de carbono complexos, fibra, ferro e outros minerais e vitaminas. Hoje trago-vos um prato delicioso e saudável. Vamos fazer estufar de lentilhas e courgettes. Uma frigideira, derreti já um pouco de óleo de coco refinado, mas podem utilizar outro óleo vegetal à vossa escolha. Vou refogar a cebola roxa picada e uma folha de louro até começar a dourar. Tecnicamente, as lentilhas não necessitam de ser demolhadas, mas como todas as leguminosas, ao demolhar vamos melhorar a digestão das mesmas e a absorção dos nutrientes. Vejam mais informação sobre isto e a receita completa no link para o blog que deixo na descrição do vídeo. Agora adicione as lentilhas e de seguida o caldo de legumes onde dissolvi a levedura nutricional. Deixe cozinhar em lume brando até as lentilhas começarem a ficar tenras. Nessa altura, adicione a courgette aos cubos, tempere com sal e junte o vinho branco. Aumente o lume um pouco até começar a ferver. Depois baixo e deixe cozer mais uma vez em lume brando até o molho reduzir e a courgette ficar macia. Está pronto a servir. Fica ótimo sobre arroz basmati ou puré. Deixem um gosto ou desgosto e subscrevam para mais inspiração vegetal todas as semanas.